Fala galera, eu sou o Tio aqui que fala dentro dessa vez, por um vídeo com vocês, muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês amam pra grambar, então eu vou deixando aí o seu beijo, o like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz E gente, eu também queria falar uma coisa pra vocês que tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100k de inscrito até dia 1 de Março, eu pintarei o cabelo de vermelho Então já vai deixando aí o seu like e compartilha pros seus amigos que é muito importante, beleza? E olha só, hoje viemos aqui para fazer várias coisas muito legais, que no caso, uma delas é a de fazer um treinamento Mas primeiramente a gente vai aqui botar o inscrito de hoje, tá ligado? O inscrito de hoje, no caso, é o nosso amiguito, Kevin, calma aí, o nome dele é Kevin Calma aí, calma aí, Kevin, Kevin, assim, pronto Olha só, e o desenho dele foi esse daqui gente, olha só, o desenho basicamente era o Mewtwo Mega X comigo, tá ligado? Nossa, gente, ficou muito bonitinho, eu achei muito legal o Mewtwo X, ele desenhou muito bem feitinho E eu tô ali no cantinho tipo, oh meu Deus do céu, Mewtwo X Meu Deus, ficou muito legal gente, olha, se você quer mandar o desenho pro cantinho dos inscritos aqui É só você mandar no meu Twitter ou no meu Instagram, tá ligado? É bem facinho você mandar rapidinho, lá, chegou, pronto, chegou Eu já volto aqui no próximo dia, beleza, gente? Ai, finalmente saímos do nosso cantinho do inscrito, da nossa casinha Tiff, cadê você? Você conhece o Tiff? Tiff Calma aí, será que ninguém... É não, Tiff, quem que é esse Tiff aí? É aquele cara que usa uma roupa vermelha, rapaz, ele me roubou e eu tô nervoso, eu peguei até minha espada, rapaz Cadê o Tiff? Eu sei que o Tiff tá aqui Tiff Eu conheço o Tiff, não, calma, não, quem deixa você entrar na minha casa, sai da minha casa Olha que casão, dá pra sentar? Rapaz, dá uma comida pra mim, tô com fome Tem um mendigo, minha, sua roupa toda rasgada, meu amigo É porque eu vim no meio do mato caçando o Tiff, não é Tiff que vim escondido Amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você, o Tiff não tá aqui hoje Ah, então serve você, vem cá Não, não, tá louco Corta aqui Calma, calma, você tá maluco Não, 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 deixa eu explicar uma coisa, ó, vou falar primeiramente O Tiff não tá aqui, eu conheço o Tiff, ele é meu amigo, o que que tem ele? Ah, o Tiff é um ladrãozinho pilantra, viu? E você, pelo jeito, deve ser igual Não, não, eu não sou, eu não sou, eu pergunto pra qualquer um, pergunta pra esse village aqui, ó Ô, village, sou ladrão? Cadê, cadê? Não, 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 sou não Ah, ele falou que não, ele falou que não, tá vendo? Não foi eu que falei, foi ele? Bastão, fala a verdade, bastão Ele não é bandido, não Aí, ó, tá vendo? Ele falou que não Ah, então eu acredito nele, então eu acreditei, mas em você eu não acredito, não Não, se ele falou que não é, então não é, entendeu? Ô, 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 calma, calma, calma É, o seu nome é Gustavo, né? Gustavo intenso É, Gustavo Tô vendo que você é bem intenso Isso foi intenso a mim Tô vendo que você é bem intenso mesmo, você fala que tá até da sua espada Não fica me falando com a minha espada, rapaz, eu fico nervoso Meu Deus, eu tô com medo dele, ele é muito estressado Calma, calma, o que que você tem cultivo, que eu não tô entendendo? O que que eu tenho cultivo? Rapaz, você não acredita Não, vem aqui que eu vou te contar Vem aqui que tá chovendo, eu não gosto de ficar na chuva, não Eu também, eu odeio chuva, na realidade É, eu vou até, vou sentar aqui, migo, ó Tudo bem, eu vou até fechar a porta aqui, porque essa chuva aqui é ruim Rapaz, só contar essa história dá até uma tristeza Eu morava lá pro Rumo do Sertão, lá fora Rumo do Sertão E o Tiff tinha o ginásio lá perto O ginásio da batata Aí, eu como sou um treinador Pokémon muito bom Fiquei treinando a minha vida inteira Quinze anos treinando Fui lá jogar contra ele E ele usou da trapaça e roubou meu Pokémon e sumiu Ele roubou seu Pokémon e sumiu? Isso aconteceu, tipo, há quanto tempo? Ah, isso tem uns quatro anos atrás, né? Mas eu não esqueço, não Tô bravão Nervoso Calma, você tá, então, há quatro anos Procurando o Tiff pra fazer o que com ele? Abraçar ele? Eu, abraçar? Rapaz, eu vou pegar a minha espada, se estraçalhar ele Matar ele com todos os pokémons que eu tenho Ó, fala pra você O Tiff não tá aqui hoje, entendeu? Ele meio que, né? Foi cuidar de alguns assuntos do ginásio dele, né? Eu durmo e espero ele Meu Deus do céu Não, não, não é pro... Ele dormiu... Calma, calma Opa! Amigo, não é pra você dormir na minha cama Meu Deus do céu, ele sujou a minha cama Sai da minha cama Tá bom Deixa eu explicar uma coisa pra você, ó O Tiff, ele não tá aqui Porque amanhã eu vou batalhar com o outro ginásio dele, entendeu? Batalha nele? Deixa eu ir, deixa eu ir que o cara acabar com ele Eu vou tentar ir no Pokémon Eu acho que você... Eu não sei se você pode ir não, tá ligado? Eu posso tentar chamar você amanhã Você pode, sei lá, dormir em algum lugar por aqui E aí eu posso até pensar nisso, tá ligado? É, não, 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 por favor Eu aceito, eu quero ficar aqui na sua casa Obrigado Ó, eu posso deixar você ficar aí no porão Aqui, ó, meu porãozinho aqui Se você me ajudar hoje Ajudar com o quê? Depende É porque, pensa assim, o Tiff Eu não sei se você sabe Mas hoje em dia, pelo menos, ele é um cara muito forte aqui no Pokémon E é o seguinte Gente, eu queria uma coisa Eu queria treinar pra tentar derrubar ele amanhã, entendeu? Hum, então você quer treinar com ele Comigo Não, eu quero treinar com você É isso, meu Você parece um cara forte, tá ligado? Você veio do mato Você é um cara determinado, pelo menos Porque, pelo amor de Deus Você queimou, quebrou a sua roupa Rasgou tudo ela Tá tudo, tudo feio Inclusive a sua cara, tá ligado? Caiu uma Nossa, caiu um Caiu um trovão aqui, rapaz Caiu um trovão aqui, pelo amor de Deus Meu Deus Essa chuva aqui é muito ruim, pelo amor de Deus Inclusive você, tá ligado? A sua cara tá feia Não sei o que aconteceu A gente deve ter caído num graveto na sua cara Um tijolinho Não, não, não Não sei, tá ligado? Porque você andou no mato Aí ficou feio, tá ligado? Na sua cara, não sei porquê Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Olha só Então, basicamente A gente tem que treinar Amigo Porque, tá ligado? O Tífer é um cara forte E eu, pelo menos Agora, do jeito que eu tô Eu tenho certeza que eu não vou conseguir derrotar ele Por isso A gente precisa treinar, tá ligado? Fazer algumas coisas Inclusive Você quer batalhar contra mim daqui a pouco? Hum, eu acho justo A sua batalha Mas eu só vou ajudar você Porque você vai Promete pra mim que você vai matar o Tífer Não, não Eu vou derrotar ele Eu não vou matar ele, cara Ele é meu amigo É, matar serve Matar não Derrotar Calma Matar Gente, eu tô com medo dele Alguém me ajuda É, quer dizer Pode deixar Eu vou fazer isso não É, pode deixar Eu vou fazer isso sim, amigo Pode deixar Só essa chora que tá me empugando Mas tudo bem Tudo bem Eu vou tacar aqui, amigo O meu, é... O meu... Eu vou tentar primeiramente Derrotar esse cara aqui Porque eu quero ver se ele Dá um pouquinho de respeito, entendeu? Esse... Tá bom Agora que você vai derrotar ele Eu posso te falar uma coisa, amigo? Fala Seguinte Se você conseguir ganhar de mim Eu vou te dar 15 Harry Candy Harry Candy 15 Harry Candy? Sério? Te dou 15 Mas se você conseguir ganhar de mim Porque eu sou muito bom Ah... Hum... Não, não, não Tudo bem, tudo bem Porque 15 Harry Candy Querendo ou não Já é uma ajuda muito grande Isso daí já vai me ajudar É... É... Você quer sentir o cheirinho desse aqui na mão? Ó... 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 Meu Deus do céu Você tem uns pokémons bons, hein? Bobão É verdade Você tá vendo meus pokémons? Ô, sem querer Eu coloquei o pokémon errado Meu Deus do céu Opa Ih, rapaz Esse aqui Esse aqui é o grande Esse aqui é o grande Esse aqui é o piso forte Ai... Meu Deus do céu É o Gasparzinho É o apelido dele de Gasparzinho Ah, eu tô aqui o lugar Eu tô pegando tudo errado Você tá me distraindo, amigo Calma aí Vamos tentar fazer certo agora Mão blast Beleza Tá aqui Mão blast nele Então, olha só Tô tentando derrotar esse cara aqui Esse roupa aqui Meu Deus do céu Ô, Gustavo Ele é muito forte Pelo amor de Deus Ah, rapaz Esse cara aí tem cara de nerdo Olha lá Cientistinha Que atuou Rapaz Eu acho que não é uma boa Tentar derrotar ele não Eu acho melhor derrotar os caras mais fracos Que é você Ok? É... Aqui o buraco é mais embaixo Eu vou fazer o seguinte Olha só Eu vou lá curar meus pokémons E aí a gente tenta Fazer uma batalha E como é que vai funcionar? Tipo, eu ganho E você tem que ganhar Tipo, é melhor de três? É isso? Você que sabe Qualquer jeito você quiser fazer Porque o negócio Eu te imagino Se eu ganhar de primeira Aí vai tudo bem, tá ligado? A gente pode fazer assim Mas aí se eu perder Pode ser melhor de três O que você acha? Eu acho justo Eu acho justo Ai, que bom Eu sou muito bom, né? Você é muito esperto, Gustavo Eu tô gostando de você Eu acho que é por isso que você Eu não sei como é que você não conseguiu Derrotar o Tiff até hoje Vem cá, vem, segue Não, não Aqui mesmo É porque ele causou de trapasso contra mim A hora que eu virar as costas Ele rapaz apelou o pokémon e foi embora Tô vendo Então, olha só Escolhe seu primeiro pokémon aí E a gente começa, beleza? Eu já tô pronto aqui, Nitro Tá Um, dois, três e... Ah, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Nitro Eu sou o gordinho da cidade de Palette Como é que é o nome da cidade? Cidade de Palette Por quê? Palha, palha, palha Eu conheço Muito bom, né? Aceita aí Aceitei, amigo Ah, beleza Olha só Eu vou te mostrar meu segredo supremo Olha, não aguenta pra ninguém Meu tio, cara Não, não, não Você tá entendendo errado Escolhe seu ataque aí, amigo Já escolhi, amigo Mas não Você tá entendendo errado Ele tá evoluindo Aí você me pergunta Ah, meu tio já é a última evolução Não, não tem como ele evoluir Ele é sempre Mega evolução Ele enviou o meu tio E é pressão Meu Deus Ah, mas já toma esse atacão, hein? Já, hein? Ai, meu Deus Ele errou O ataque, como? É, porque o meu Pokémon é nervoso Ih, rapaz Eu não tô entendendo mais nada Calma aí Ah Agora eu entendi o que aconteceu Agora eu entendi Agora eu saquei Foi quase Foi quase de igual pra igual, hein? Não, mas não Esse aí é o mais fraco que eu tenho Não, não, não Parabéns, parabéns Porque aquele Pokémon ali Realmente É um Pokémon É... Ele é um Pokémon meio fraco Tá ligado? Pra dar controle do Mewtwo Porque o meu Mewtwo É um Pokémon forte Querendo ou não Ele é um Pokémon É um Mewtwo É um cara, né? Tipo Delegado da roça Ele é um delegado Tem delegado na roça? É, tem Evoluiu, né? É, evoluiu É lógico Você não acha que evoluiu Eu achei que era Sheriff Mas Sheriff É antigo Não, eu tô achando muito sem graça Meu Mewtwo Gente, eu ia falar Eu ia falar que tava sem graça Esse negócio aqui Mas eu tô vendo que sou um Pokémon forte É porque eu não evoluí Meu Shailong aí, né? Porque agora que eu pus Meu Shailong na parada aqui, meu irmão Amigo Na minha sala Você chama Raikwaza Mas é porque eu gosto muito de Jack Chan O Shailong não é Dragon Ball? Não Você nunca assistiu o Jack Chan, não? Mas você tá falando, né? Quem sou eu Por conta de ser o cara da roça, né? Não tem nada a ver, né? Mas quando eu aprendi foi Não vem falar que Mãe ensinou errado, não Tá bom Você só me ensinou Não é quem sou eu Pra falar que é mentira É E você tá Já foi mais um, amigo É Vou dar um soco do Pô, namora Esse aqui é a gelatina É o gelatina, rapaz É o gelatina Pai, você é a gelatina Eu conheço bem Calma aí Agora você vai ver Ó aqui, ó Ó o socão da moda Esse socão é bruto Você tem um Articuno? Sim Nossa O Articuno é muito bonito Eu acho que ele é um Pokémon muito lindo É meu periquito Eu tô vendo que sou o periquito Mas acho que seu periquito Não é mais forte que o meu Geratina É porque você não conhece O meu ataque agora Que eu vou dar agora Qual que é o ataque que você vai dar agora? Apertei errado Calma Agora sim Ah, tô vendo Seu ataque é muito bom Tô vendo Tô deixando nervoso Meu arceus Rapaz Você tá brincando Que você tem um arceus Meu arceus Rapaz Você tem um arceus Nível 100 É Você deu as asas O cara ele é forte O cara é nervoso Não rapaz Ele é muito bom Contra os seus O que? Aham Eu tô vendo Que eu ganhei E eu ganhei Eu quero Ó Vamos fazer o seguinte Olha só Eu sou uma pessoa honesta Eu não sou uma pessoa De tapear os outros Tá ligado? Que nem você fala Que o Chief Meu amigo Chief é É, mas tudo bem Olha só Muito trapaceiro ele Eu vou ganhar de você Mais uma vez Olha só Eu vou tentar pelo menos Tomara que eu consiga Dessa vez de novo Porque da última vez Você vai ganhar de mim? Eu acho na realidade Vamos fazer o seguinte Olha só Vamos batalhar mais uma vez Se eu ganhar de você Você me dá Tá ligado? Porque é melhor de 3 Agora só porque você me Me deixa nervoso Se você conseguir ganhar de mim Agora eu vou te dar 20 Opa Melhorou a situação Melhorou a situação Eu tenho mais um negócio Ok Calma, calma Vou atacar o outro Vou atacar o Sharon Olha só Ataca o seu pokémon Se por acaso Eu ganhar de você Se por acaso Eu ganhar de você Agora, né? Desiste de De atacar o Chief? Meu amigo Ai 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 Trabalhada Com 5 anos Amigo Eu posso pensar Nesse caso A gente tem que Deixar as mágoas Pra trás Tem que fazer Ser um cara Bom Tá ligado? Hoje em dia Viajar Mas eu sou um cara bom Com todo mundo Eu vou te dar Um presentão Mas Vai Mas mesmo assim O Chief Ele é meu amigo Hoje em dia Ele pode ter mudado Entendeu? É Ele roubou uma hora Me ensina Assim Ele É Mas não é essa questão Ele mudou um pouco Só um pouquinho Tá bom então Se você conseguir Enhar de mim agora Eu prometo Que eu deixo Essa vingança de lado E eu gosto Olha só They're crying Só cair Vou te dar Só 15 Harry King Também Quer saber Eu não gosto tanto Do Chief Mesmo Tudo bem Pode ir lá Atacar o Chief Tudo bem Eu quero meus 20 Harry King É brincadeira Não Pode deixar Eu vou te dar 20 Eu vou abandonar isso Ah Também estava brincando Eu também estou brincando Eu também não gosto Do Chief Eu também não gosto Do Chief Também está brincando Você acha Você acha que eu ia Abandonar meu Chief Por mais 5k Não Está brincando Você acha Eu gosto do Chief Estou vendo Tanto que você gosta dele Amigo Desculpa Mas pelo meu Dark Eu ia falar Que não tem como Você ganhar dele Dark cry Por que você não Não conhece Meu entei Eu estou vendo Eu estou vendo Que o meu Dark cry Ele não está conseguindo Fazer seu pokémon Dormir Eu não sei porquê Porque o meu pokémon É nervoso Caramba Ele é nervoso Ele é louco Ele é louco É louco Na cabeça Olha que eu baixo Instinto Que galo de briga Já era Agora falou Para o seu bicho Ele não morreu Não Ele é bom Para ele não ter morrido Johnny Heat Porque pelo amor de Deus Ele está aqui O Greninja O Greninja Ele é um pokémon de água Ele está aqui O ataque mais forte De água Que tem Pois é Quer dizer que ele tem Mas agora Deixa eu ver o meu passão Aqui O meu periquê O meu periquê está pronto Water Shuriken Caramba Mas Calma Deu pouco dano Só no seu pokémon Eu esperava que dava mais Mas tudo bem Ataque aéreo Se liga no ataque aéreo Meu Nossa Pior que deu muito dano Mesmo Aqui eu sei Eu não consigo soltar Acabou meu dropump Então é essa É a hora minha Eu falei para você Quando eu baixo O espírito Galo de briga Acabou Galo de briga É galo de briga Você está falando Tudo bem Então Eu não vou soltar O meu ataque Eu esperava que eu Pegasse meu lucário Aqui Desse certo Mas calma Deixa eu estar Dragão no pulso Ah agora foi Pulso do dragão Agora eu peguei um nerf Ah não Pera Lascou não Agora eu lembrei Que meu pokémon O que? É Você achou que meu pokémon De luta ia ter desvantagem Mas agora eu lembrei Que meu lucário Come on Come on Que isso? Come on Você está Tipo assim Come on Come on Eu não sei o que Eu estou falando mais Eu falei inglês Cara É É Gustavo Eu acho que você perdeu Para mim Eu acho que Você vai ter que me dar Os Harry Candy Porque a gente A gente fez um contrato Tá ligado Você também não vai poder Mais fazer isso com o Tiff Porque o Tiff Agora você tem que perdoar ele Tá bom? Tô sabendo Tens a ver Eu te conheço bem Tô vazando Muito obrigado aí Pela batalha Não, não, não Gustavo Pode vir aqui Você pode devolver Minha Harry Candy Na verdade eu quero de volta De volta eu nunca te dei Não, mas era para você ter me dado agora Cadê você? Eu vou te devolver Só porque a minha palavra É honrada A palavra do homem Que vem da roça Não faz curva Tá bom então Você está falando É o tiro da pistola Não é assim? Da ponto 38 Ah, então tá bom então Olha só Eu vou primeiramente Upar meu Giratina Porque eu acho que ele merece Tá ligado Um Pokémon muito poderoso Ele foi guerreiro nessa batalha Eu não fui Eu estou falando para você Ele é um Pokémon guerreiro Sempre foi Agora o meu Darkrai Porque o meu Darkrai É um Pokémon muito poderoso Ai meu Deus do céu E todos os Pokémon Querem batalhar contra meus Pokémon Porque eu sou muito poderoso Ele conseguiu um novo ataque Nice spot Usa Simulistas Brain Tank Eu vou usar Só para me recuperar No Pokémon aqui Já que eu te dei A Harry Candy Tudo bem Pode usar aí Deixa você usar Porque eu sou seu amigo agora Você é meu amigo agora Tá bom Eu estou upando aqui E agora eu pei O meu Darkrai Tá ligado Ele está bem mais forte Do que antes Inclusive se o pessoal Soubesse se o Dark Spot É um ataque bom Eu queria que vocês façam Comentário Porque na verdade Eu não faço Minima ideia Agora os Pokémons Eles estão mais treinados Tá ligado Agora eu estou percebendo Que a gente está um pouquinho Mais forte Porque agora a gente deu O Harry Candy Para o Giratina Ele está nível 100 E por Archeride Em off A gente pode treinar Um pouquinho mais A gente pode pegar Um Harry Candy E aí a gente fazer Mais desses Harry Candy E treinar Mais os nossos Pokémons Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Like aproveitando Segue no Twitter E no Instagram Que é muito importante Eu vou dar um tchau E valeu Tchau Tchau